E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Vamos lá, vamos fazer o quê? Mais um resumão. É isso aí, galera. Esse resumão ainda no reino animal, no reino animalia, e a gente vai falar hoje a respeito dos artrópodes e dos equinodermas também. Lembrando, a gente já tem vídeos em relação aos outros filos desse reino e a gente vai até o final dos cordados, hein? Então tem que seguir aqui comigo. Por isso, já peço, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho também, porque eu não falo só disso, né? Eu falo sobre muitas outras coisas aqui no canal, sempre para poder te auxiliar, para poder te ajudar, fazer com que você garanta uma boa nota na prova ou até uma aprovação no vestibular, ok? Então, poxa, se você seguir, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Galerinha, bem, aqui, lembrando, é um resumão, né? Então, eu vou pegando os principais pontos, vou falando, né? Dando aquela pincelada, beleza? Então, tem que ficar ligado aqui no vídeo, beleza? Show de bola. Também não esquece de dar uma olhada na playlist, né? Tem uma playlist chamada Resumão. Todos os resumos que eu tenho feito de matéria estão lá. Show de bola, a gente vai começar com os artrópodes, beleza? Os artrópodes a gente vai até perder um pouquinho de tempo, porque nos invertebrados, os que são mais cobrados em provas são ou as verminoses, né? Platelminhos, nematelminhos, mas muito relacionados aos problemas que a gente acaba tendo com os vermes, e os artrópodes, né? Os artrópodes são muito cobrados, beleza? Bem, vamos lá. A etimologia da palavra, né? Então, artro quer dizer articulação, beleza? E podo quer dizer pode, né? Que vem de podo, isso que quer dizer pé. Então, tem pés articulados, beleza? Bem, galera, é o filo mais biodiverso do planeta. Do reino animal, é o mais biodiverso, porque tem maior variedade de espécies. Cerca de 70% de todas as espécies conhecidas de todos os animais são pertencentes aos artrópodes, ok? Então, poxa, não é pouca coisa não, né? Muita coisa, tá? E isso se dá, muitas das vezes, por habitar diversos ambientes, ter peças bucais variadas, pode ter sugador, lambedor, mastigador, né? A gente tem várias peças bucais e que garantem vários nichos diferentes, tá? Então, a gente tem um sucesso muito grande. Por isso, e também, muito se dá pela essa associação dos insetos com as angiospermas, não é isso? Então, a gente tem aí as abelhas que vão polinizar, né? Então, a gente tem um grande sucesso das angiospermas no reino plant, né? E também, um grande sucesso dos insetos entre os seres do gilartrópoda, beleza? Tá? Então, vamos lá. Características aí. Outras características, né? Eles são triblásicos, tem os três folhetos, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. São celomados, beleza? Porque o celoma é todo dentro da mesoderme, ok? Eles são protostômios, então, formam primeiro a boca e depois o ânus, no desenvolvimento embrionário. Tem, né? Um tubo digestório completo e tudo mais. A digestão, ela é extracelular e extracorpórem algumas vezes também, tá? Circulação deles é uma circulação aberta, ok? E aí, é bom lembrar essa dica que é importante. Que os insetos, né? A hemolinfa, que é o sangue deles, não transportam gases. Se você matar a baratinha, você vai ver que tem uma substância esbranquiçada, não é avermelhada, entendeu? Justamente porque nos insetos, o sangue não transporta gases. Então, transporta o quê? Ah, transporta nutrientes, hormônios, excretas, dentre outras coisas. Só não transporta os gases, tá? Então, grava isso. A hemolinfa não transporta gases, tá? Bem, sistema nervoso ganglionário, tem centros coordenadores. E aí, tem o exoesqueleto de quitina, né? Que também é uma vantagem para eles, porque é como se fosse uma carapaça, né? Se dá a chinelada na barata, faz até um crack, né? Imagina, crocante. O que acontece? Porque essa quitina é uma estrutura que serve para proteção e evita também, que ela é impermeável, evita também a perda de água para o ambiente, tá? Eles são muito caracterizados por realizarem mudas, que a gente pode chamar também de equidizes, no seu crescimento, né? Então, eles, ó, crescem, param. Sofrem muda, crescem, param. Sofrem muda, cresce, para. Então, é assim. Nós, né, já temos um crescimento mais linear, né? A gente vai crescendo, 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 até uma hora que a gente para, tá? E também são caracterizados por sofrerem metamorfoses, né? E a gente pode ter aí os ametábolos, que são aqueles que não sofrem metamorfose. M-metábolos, que sofrem uma metamorfose parcial, vamos dizer assim, né? É o do gafanhoto, por exemplo, né? Então, tem a larva, né? Que é a ninfa, para depois gerar o adulto, né? Então, ovo, larva e adulto. E temos o holometábolos, aquele que faz realmente a metamorfose completa. Então, a gente tem o ovo, tem a larva, tem a pupa e depois o adulto. A borboleta, por exemplo, faz isso. O ametábolos, o exemplo aí, a traça, né? Do ovo já gera aí um indivíduo adulto. Só pequenininho, ele só vai crescer, ok? Bem, a respiração e tudo, né? Elas vão mudar, as estruturas vão mudar em relação às classes. E, galera, por ser o mais biodiverso do planeta, tem muitas classes. Por exemplo, tem os crustáceos, os insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes também. Crustáceos aí, camarão, lagosta, insetos, poxa, barata, abelha, cupim, por aí vai. Aracnídeos, tem as aranhas e escorpiões. Quilópodes, né? Lacraia, um grande exemplo. E diplópode, o piolho de cobra, o gongolo, tá? São os grandes exemplos aí. E a gente tem aí estruturas diferentes. Por exemplo, os insetos têm seis patas ou três pares de patas. Os crustáceos já variam de oito até dezesseis patas. Aracnídeos já têm quatro pares ou oito patas, entendeu? Os quilópodes têm um par de pata por segmento, ou seja, duas patas por segmento, enquanto que os diplópodes têm dois pares de patas por segmento, beleza? Então isso muda. As antenas, por exemplo, também mudam. Os insetos têm duas antenas, os crustáceos têm quatro antenas, aracnídeos não têm antenas, quilópodes e diplópodes, duas antenas também. Mais coisas. Parte do corpo, né? Divisão, né? Então a gente tem nos insetos a cabeça, tórax e abdômen, né? Então o corpo é dividido dessa forma. Também é metamerizado, né? Segmentado, tá? Nos crustáceos e nos aracnídeos, né? A gente tem, então, o cefalotórax, ou seja, o tórax fundido com a cabeça, beleza? E o abdômen, tá? E nos quilópodes e diplópodes, a gente costuma falar que tem cabeça e o tronco, né? Porque eles são mais alongados, tá? Em relação a ter quelas ou quelíceras, quelas para pegar presa, né? Lembra, escorpiãozinho. Quelícera para inocular o veneno, tá? Por exemplo, os insetos não possuem nenhum dos dois. Os crustáceos têm quelas, lembra do caranguejo, tá? Aracnídeos, o escorpião, tem a quelas e tem... A aranha tem a quelícera, né? Para inocular o veneno, beleza? Lacraia também tem quelícera. E os diplópodes, né? Não possuem. Lacraia e quilópodes, tá? Bem, em relação a apêndices de bucais, né? Os insetos, então, vários apêndices. Bucais, lambedor, sugador, mastigador. Os crustáceos, né? Também costumam ter mastigador, né? Muito mais, beleza? Aí a gente vê, por exemplo, os aracnídeos também são mastigadores, né? Mas eles podem ter as quilíceras ali, as quelas para pegar, beleza? Os diplópodes também é muito mastigador, tá bom? Em relação a respiração, essa parte é importante, tá? A respiração dos insetos é traqueal. A dos crustáceos é branqueal, porque eles vivem na água, né? Aracnídeos é filotraqueal, beleza? Quilópodes e diplópodes traqueal também, ok? Circulação. Então, circulação é aberta em todos eles, beleza? Ela cai em lacunas, ok? E a inscrição, ela ocorre, né? Através de túbulos de malpignos insetos. Eles são uricotélicos, né? Na verdade, uricotélicos são basicamente todos eles, tá? Alguns crustáceos podem ser amoniotélicos também, tá? Então, a inscrição dos insetos se dá por túbulos de malpig, dos crustáceos se dá por glândulas antenais, né? Ou glândulas verdes, e é por isso que tem que cortar a cabeça do camarão, né? Porque ali, na cabecinha dele tem essa glândula que está cheia de excretos, pode ter toxinas, entendeu? Dos aracnídeos, a gente chama de glândulas coxais, glândulas perto das patinhas deles. Nos esquilópodes e diplópodes, a gente também vai ter túbulos de malpigno, beleza? Como eu falei, a gente ia perder um tempinho aqui falando dos artrópodes, tá? Então, grava essas informações, né? Vê o vídeo várias vezes pra você decorar aí a respeito dos artrópodes. Agora, os equinodermas, pra gente finalizar. Equinoderma, então, equino quer dizer espinho, derma quer dizer pele, beleza? Então, tem a pele com espinhos. São todos aquáticos, não tem representantes terrestres, beleza? São também triblásticos, tem os trispoletos embrionários, são celomados, só que eles são deuterostômios. Então, uma característica aí que faz com que eles estejam próximo do nosso filo, próximo dos cordados, né? Então, essa característica é importante, por quê? Porque eles formam o primeiro ânus pra depois formar a boca, assim como nós no desenvolvimento embrionário, entendeu? Então, grava isso. Os equinodermas estão perto dos cordados porque ambos somos deuterostômios, tá? Outra característica importante é que eles têm um endoesqueleto calcário, né? Então, eles têm uma estrutura calcária dentro do corpo, assim como nós, né? O nosso esqueleto também, beleza? Isso assemelha agentes vertebrados, tá? É tubo digestório completo, tem boquianos, né? A digestão ocorre de forma extracelular. Respiração ocorre por brancas, porque são aquáticos, né? Tem o sistema nervoso ganglionar, beleza? Sistema ambulacral, então essa parte é importante, né? Porque o sistema ambulacral faz transporte de substâncias, transporte de gases, transporte de excretas e também auxilia na locomoção, né? Então, o sistema ambulacral é como se fosse mil e um utilidades ali dentro dos equinodermas, ok? E, enfim, eles têm alta capacidade de regeneração, uma característica muito importante, né? Então, eles podem fazer a laceração, por exemplo, você corta a estrela do mar em fragmentos e elas vão gerar novas estrelas do mar, uma reprodução assexuada. Mas também fazem a reprodução sexuada, tá? E a larva, ela vai ter simetria bilateral, enquanto que o adulto pode ter simetria radial, pentaradial, tá? Então, é uma coisa aí que acaba diferindo dos outros seres, né? Que ao longo da evolução costumam ter simetria bilateral, beleza? E aí, entre as classes, nós temos algumas relacionadas aí. Então, a gente vai ter, por exemplo, os holotúrios, os holotúrios que são classificados como pepino do mar, né? Os equinóides que são aí, por exemplo, o uriço do mar, tá? Temos os asteroides que são aí a estrela do mar, ok? Nós temos os crinoides, por exemplo, o lírio do mar, que parece até um vegetal, tá? Mas é um animal, beleza? E nós temos os crinoides aí, como a serpente do mar, ok? Então, nota, todas elas têm alguma coisa do mar, né? Então, eles são realmente aquáticos e, provavelmente, são tantos marinhos. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum que seja representante de água doce, não, tá bom? Beleza, galera? Então, não esquece de dar esse like, se inscrever no canal e ativar o sininho também, pra você ficar sempre o quê? Por dentro de todas as novidades que eu tenho postado aqui, de todos os vídeos, pra poder te ajudar, ok? Galerinha, vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau.